. Ora, boas a todos. Eu sou o Daniel Silvestre e estas são as notícias do próximo nível para o dia 18 de Março. A Tecmo Coway confirmou que Atelier Sophia vai ser lançado finalmente no Ocidente a 10 de Julho. O jogo vai ser lançado para a PS4 e PS Vita, embora esta última apenas em formato digital. Vai existir uma edição colecionadora que podem comprar através do site da News America. Esta inclui o jogo, banda sonora, um livro com arte e ainda outros extras. Atelier é uma série de longa duração de RPGs feita pela Gust. Por isso, gostam deste género e um pouco de anime, então mantenham Atelier Sophia do Baixo de Ouro. São fãs da série Psycho Pass? Então vão gostar de saber que Koji Yamamoto, produtor da série, veio até ao Twitter pedir aos fãs para aguardarem um pouco mais por Psycho Pass. Embora ainda não se saiba mais sobre este tweet um pouco crítico, é de esperar que algo esteja a caminho. Psycho Pass já tem duas séries de anime completas, um jogo de grande produção e até um filme. E nós aqui somos grandes fãs dele, por isso que venham mais coisas. E já agora que sejam melhores que a segunda temporada, ok? Se andam à procura de boas pechinchas, então não se esqueçam de passar pelo Steam este fim de semana, porque a série Borderlands e Dead Rising vão estar em promoção. São descontos até 80%, por isso não se esqueçam de passar por lá para ver se algum deles ainda não está na vossa coleção. Lá que o nosso destaque vai para Borderlands, além de ser um excelente jogo, ainda o podem jogar com vários amigos. Por isso, o que é que estão à espera? E estas foram as notícias do próximo nível para o dia 18. Não se esqueçam de deixar o like, fazer subscribe e também nos visitar em próximonivel.pt, onde temos mais notícias sobre videojogos, mas também cinema, anime, trading card game e por aí afora.